Prefeito Zé Bomba, mais uma vez aqui para o Portal Eletrônico. Nós estamos verificando aqui em loco, aqui no prédio onde funciona, no prédio sede da Prefeitura Municipal, toda a frota de veículo completamente sucateada, inclusive também algumas carteiras escolares completamente deterioradas, abandonadas. O que é que você diz com relação a esse descaso administrativo? Aqui o que nós encontramos aqui, dia 1º, foi totalmente destruído, todo o patrimônio da Prefeitura, de carros, de máquinas. Aqui tem duas pá mecânica, motor batido todas as duas, duas patrol, todas as duas motor batido, uma patrol, essa patrol mais nova aqui, o motor estava tirado fora e desmontado, peça que não sei até agora onde anda ainda, que nós não encontramos nem todas as peças. E a situação da Prefeitura de Vanderlei é desastrosa. A gente não sabe ainda como a gente vai recuperar o patrimônio da Prefeitura, porque o ex-gestor deixou também um débito muito grande com o funcionário público, com o concursado. E nós hoje temos uma obrigação, não só de pagar a dívida anterior com o funcionalismo público, porque é um débito da Prefeitura, como também nós precisamos de levantar o patrimônio da Prefeitura, que é os maquinários, os carros que estão todos destruídos. Então, até agora eu não estou sabendo que recursos vão ter para melhorar esses equipamentos, porque os recursos que a Prefeitura tem através do fundo de participação, eu sei que não é suficiente para a gente recuperar todo o patrimônio da Prefeitura. Muito bem, Prefeito Zé Bomba. Então, diante de todo esse descaso administrativo, que nós estamos aqui verificando, documentando aqui em loco, toda a frota de veículos completamente sucateada, carteiras escolares, as máquinas, como você falou e citou bem, as patroias, os tratores aí todos encostados, mais alguns veículos. Estamos vendo aqui também uma ambulância completamente destruída. Enfim, é muito trabalho para fazer. Você atribui tudo isso a uma ingerência administrativa? Com certeza. O que a gente tem que atribuir é a responsabilidade do ex-gestor. Então vai ser necessário, Zé Bomba, uma verdadeira reorganização da máquina administrativa? Com certeza. Precisamos de começar a reorganizar e ampliar todas essas máquinas, mas para isso eu preciso também da ajuda do governador da Bahia, porque eu sei que a Prefeitura, os recursos que nós recebemos na Prefeitura, não vai ser suficiente para a gente levantar todos esses equipamentos que a Prefeitura tem hoje. E sem esses equipamentos a gente não tem como tocar a Prefeitura. Prefeitura. Prefeitura.